Você vai ficar bem. Ah, para de falar, eu não aguento mais. Ai, para de gritar comigo e me deixa resolver isso, ok? Tá, leva todo o tempo que precisar, eu não vou a lugar algum. Eu vou tentar te alcançar e te puxar. Agora, por favor, me tira dessa maldita torre, por favor, Matt, faz alguma coisa. Estou indo. Aqui. Merda. Acerta. Calma. Matt. Eu não quero derrubar. Projeções. Vamos. Emily. Ai, merda. Merda. Não seja tão dolo, Cris. Espera, para. Não faz isso, Cris. Tem que ser eu. Você escolheu se salvar antes. Deixa eu escolher dessa vez. Deixa eu escolher salvar você. Se for a última coisa que eu farei, deixa eu fazer isso. Cris, por favor. Cris, por favor. Adeus. Ok? Ok, esse vai ser o caminho. Merda. Não. Não. Trato. Ah! 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 Vamos! Respira! Respira! Meu Deus! Meu Deus! Ok! Ok! Isso aderça a Emily. Merda! Ah! Ah! Ok... Ah! 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 Ai, fala sério. Ai, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não. Não se mexe. Corre! Vai! Agora! Agora! Puta merda! Para trás! Para trás! Puta merda! Estamos vulneráveis. Temos que sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, merda. Ashley, vamos. A coisa está logo atrás de mim. Por favor, me deixe entrar. Ashley, o que está fazendo? Não mais! Não mais! Ashley! Ashley! Gris! Merda! Mas que merda! Eu não... Eu não tô entendendo. A gente tem que ir. Tipo, agora. Ok? Fica comigo, Ashley! Vamos! Fica comigo! Isso é ridículo! Ele disse que era por se comerem uns aos outros. Lembre-se, ele disse isso. É assim que funciona? É! Se mordem alguém, isso acontece. Se te morder, você vai virar um e vai nos transformar. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não pode ficar aqui. O quê? Mike! Você tem que ir. Tá brincando comigo? Tá botando todos nós em perigo. Tu coisa nenhuma! Emily! Você não pode ficar aqui! Mike, se acalma, tá bom? Não sabemos se funciona assim. Pode ser só uma mordida. Que isso? Pessoal, o que estão fazendo? A porta tá aqui. Deixo você ir voluntariamente. Ah, não! Você só tá tentando se sentir melhor por me mandar pra morte, já que sabe que tem um indigo lá fora, pronto pra me retalhar, que nem fez com... Ok. Ai, meu Deus! Vai, louco! Vai! Sai daqui! Opa, ok. Ô, ô, Mike! Se acalma. Você vai atirar em mim. Mike? Eu? Aqui é o quarto seguro, Emily. Por favor. Não é seguro enquanto estiver nele. Não. Não pra gente! Não, não faz isso! Desculpa mesmo. Não! 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 Ei! Quem tá aí? Alguém? Jéssica! É você? Isso é maluquice. Jéssica! Jéssica! É você? Ei! O quê? Ah, Deus! Oh, Deus! Ah, não! Ah, não, não. Ah! Ah! Tá bom, vou entrar. Vamos, ok. Tem certeza? Eu não morri ainda. Vamos, as palavras finais. Puta merda. Vamos lá. 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 Corre! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não se mexe. Não mova um músculo. Vamos lá. 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 Vamos lá.